E para fortalecer o combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o SESI firmaram um acordo para o enfrentamento à violência. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bem, Renata, com esta parceria, o assunto enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças, mulheres, adolescentes, enfim, vai ser tratado também em cursos que são oferecidos pelo SESI. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a coordenadora da Central de Atendimento à Mulher, diz que 180, Clarissa Correia. Clarissa, como é que vai funcionar exatamente essa parceria? Boa noite. Boa noite. Na verdade, a ideia da parceria é aproveitar a capilaridade que o SESI já tem nos municípios, a oportunidade dos cursos profissionalizantes que o SESI já realiza e a SPM poder inserir os temas de enfrentamento à violência, relações de gênero, enfrentamento à exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres adultas também. Então, a ideia é a gente aproveitar esses cursos que existem para inserir temas que ajudem na autonomia das mulheres, que elas possam se empoderar, ser sujeito de si, ou seja, para além do curso profissionalizante, elas receberem também uma formação cultural. Quer dizer, saber que isso é crime, como reagir, como denunciar. Exatamente. Se desde cedo jovens, adolescentes começam a entrar em contato com esses temas, a gente começa a prevenir esses tipos de violência. Então, eles começam a divulgar mais e saber que isso é crime, que tem que denunciar e começar a mudar a cultura mesmo. Qual é a situação hoje, falando sobre exploração sexual de jovens, de adolescentes, enfim, e da própria violência contra a mulher? Qual é a situação hoje? Existem uma série de políticas públicas, existem instrumentos para denúncia, melhorou a situação nesse campo? Com certeza. No quesito de políticas públicas que são ofertadas para o enfrentamento das formas de violência, nós evoluímos muito de uns anos para cá, criando uma rede de atendimento, de atenção às mulheres, que já está presente em todo o país, por meio dos centros de referência de atendimento às mulheres, casas-abrigo, delegacias especializadas. Com a Lei Maria da Penha foram criados os juizados especiais também. Então, o aparato público para prestar um atendimento e uma proteção cresceu bastante, a cada ano cresce. Então, agora o Estado está dando realmente respostas para esses tipos de violência. Agora, na questão da exploração sexual e do tráfico de pessoas, por enquanto, ele ainda ocorre de uma forma clandestina. As pessoas ainda não estão tão conscientes de que ele é muito presente e ocorre de formas sutis. Então, ainda tem pouca procura de vítimas desse tipo de violência para os nossos serviços. Geralmente, a violência doméstica é o que mais incentiva a pessoa a procurar um serviço. Mas, cada vez mais, também estamos trabalhando para enfrentar a exploração sexual. Obrigado, então, a coordenadora da Central de Atendimento à Mulher. E lembrando aqui que o número para fazer denúncias sobre situações de abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes e também de violência contra a mulher é o DISC-180. E lembrando aqui que o número para fazer denúncias sobre situações de abuso sexual,